Olá, está começando mais uma edição do Imaculada Notícias nesta sexta-feira, dia 19 de agosto. Seja muito bem-vindo. Confira agora os destaques da edição de hoje. Santuário realiza novenário em comemoração a 20 anos de fundação. Missa em Honração Maximiliano Coulby é realizada em Campo Grande. Em audiência geral, Papa Francisco reforça que a aliança das pessoas idosas e das crianças salvará a família humana. Essas e outras informações você acompanha agora no Imaculada Notícias. Muito bem, estamos iniciando esta edição e no dia 14 de agosto foi dia de São Maximiliano Maria Coulby, nosso santo fundador. Em celebração a esta data, no dia 13, sábado, foi realizada uma missa em honra a São Maximiliano pela TV Imaculada. A festividade de São Maximiliano Coulby é celebrada no dia 14 de agosto. Em comemoração a esta data, foi realizada no último sábado, dia 13, uma missa em honra ao santo fundador da milícia da Imaculada. A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Mariano. São Maximiliano desde criança foi apaixonado, enamorado, podemos dizer assim, em Nossa Senhora. Desde criança ele trouxe de uma preguinação ao santuário de Nossa Senhora de Tchonstokova, uma pequena imagem e colocou no oratório da família. Depois, quando adolescente, ele tem aquela visão de duas coroas que a sua mãe vai contar depois da morte. Ninguém sabia disso. E, aos 17 anos, ele se torna frade, jovem frade franciscano, apaixonado pelo dogma da Imaculada Conceição. Ele chama toda a reflexão franciscana de um fio de ouro. E ele vai se encarregar exatamente para colocar na prática, na devoção do povo. Ele quer conhecer, fazer conhecer a Imaculada a todos. Por isso, ele funda a milícia da Imaculada, ainda jovem, seminarista. Em 1917, e depois de ordenado padre, ele procura os meios para evangelizar. Coloca um programa muito ambicioso, conquistar o mundo inteiro para Cristo e pela Imaculada. A celebração contou com a presença de colaboradores da TV Imaculada, voluntários, freios, diáconos permanentes e seminaristas. Para nós, toda a história de São Maximiliano Colby, ela é muito inspiradora. E ele era um visionário, ele sempre colocou a missão através dos meios de comunicação. E por que não utilizarmos os meios de comunicação para poder transmitir a mensagem e a missão de São Maximiliano Colby? Então, com muita antecedência, toda a equipe da TV Imaculada, leigos, voluntários, se uniram justamente nesse ideal, de que a gente pudesse fazer uma solenidade em honra a São Maximiliano Colby. E a gente está aqui nessa festividade com todas as pessoas e pessoas que estavam aqui desde o início. Então, para nós, essa celebração é muito importante. A voluntária Lídia está na TV Imaculada desde 2005 e conta a experiência do voluntariado e de fazer parte da obra de Padre Colby. Eu estou, desde o começo, desde 2005, eu fui convidado mesmo pelo Padre Wagner. Eu ia assistir a missa e o Padre Wagner, você não é ministra? Eu falei, na época não era ministra. Eu falei, mas eu quero que você me ajude aqui. Então, eu comecei a vir arrumar como sacristão, comecei a cuidar dos paramentos da igreja. Aí, desde aí, até hoje, nessa pandemia, foi a única ministra que ficou junto com esse menino trabalhando. E eu falei, Nossa Senhora, eu não vou pegar esse convite, porque eu vim fazer o meu trabalho para você. E eu não peguei até agora. E hoje, eu sinto mais feliz ainda. Eu conheci você, né, como você era estagiária, meu funcionário, todos os meninos. Eu estou muito feliz de ser voluntária. Então, chamo as pessoas para vir se consagrar, fazer parte da milícia demaculada. Seja uma voluntária consagrada. Nossa família é voluntariada e muito bonita. Milícia da Imaculada Exército de Maria Que leva o amor de Cristo Na luta do dia a dia Missionário Muito bem, que seu Maximiliano Koube possa rogar por nós. Aproveito este momento também para convidar você que está me acompanhando aqui no Imaculada Notícias a fazer parte da nossa obra. A milícia da Imaculada, ela conta com os milites, conta com os voluntários e você é convidado a conhecer a nossa obra de evangelização. Você pode saber um pouco mais sobre nós através dos nossos telefones. Pode ligar aqui na TV Imaculada em horário comercial no 3349-2358 e saber um pouco mais como eu faço para me tornar um milite, ajudar essa obra de evangelização. São Maximiliano é o nosso fundador e desde sua época ele já sonhava com o ideal da Imaculada de evangelizar, de conquistar o mundo inteiro a Cristo através da Imaculada. Então, esta é a nossa missão. Além do Imaculada Notícias, toda a nossa programação é voltada para a evangelização. Então, venha fazer parte do nosso Exército de Maria. E continuando aqui falando sobre assuntos da igreja, no Santuário Nossa Senhora da Abadia acontece o Novenário e também a celebração dos 20 anos de fundação do Santuário. Nós estivemos por lá e você confere na matéria. A festa em honra Nossa Senhora da Abadia teve início na última sexta-feira, dia 12 de agosto, e segue até o domingo, dia 21. Além dos festejos, a comemoração se estende pelos 20 anos de existência do Santuário em Campo Grande. Tivemos a primeira missa na Charta Cachoeira no dia 16 de outubro de 2002. E, portanto, este ano celebramos 20 anos de existência e agora 3 anos na nova sede, na sede própria do Santuário, que é uma bênção para nós. Então, é motivo de muita festa neste ano. Estamos realizando aqui, já quase concluindo a novena, também o dia da solenidade de Nossa Senhora, da Assunção Nossa Senhora ao Céu, que é próprio a celebração da Abadia, assim como tantos outros títulos. E com esses festejos, 20 anos do Santuário, 110 anos da sua imagem, e, portanto, a alegria de voltarmos a ter a festa presencial. Nossa Senhora da Abadia já vem sendo reconhecida em Campo Grande por ser intercessora de causas imobiliárias. Isso porque Abadia significa Casa do Pai. Nossa comunidade, havia uma frequência muito grande de corretores imobiliários. Também, Nossa Senhora, é a Casa do Pai. Abadia significa Casa do Pai. No entanto, ela ficou quase esses 110 anos sem uma casa própria, porque, afinal, ela nunca teve uma igreja dedicada totalmente a ela na nossa cidade. Enfim, e aí as pessoas começaram a rezar pedindo a Nossa Senhora graças referente à negociação imobiliária, compra, venda, aluguel de imóvel. E começamos a colher esses testemunhos. Hoje são 20, 30 testemunhos, assim, de pessoas que conseguiram a casa própria, conseguiram vender terrenos, coisas assim que há anos estavam tentando. E aí fizeram a oração, a novena de Nossa Senhora da Abadia, e na mesma semana, assim, fizeram os negócios, né? Bons negócios que favoreceram os dois lados. Então, portanto, essa devoção está se expandindo cada vez mais, sim. E há muitas pessoas que procuram agora esta oração e fazem esta novena por estas causas, né? A programação iniciou na sexta-feira com a Santa Missa, às 19h, no santuário. Em seguida, os devotos participaram do show com a cantora católica, Nanda. Além do show, o público presente pôde experimentar diversas comidas típicas de quermesse, como carreteiro, pastel, milho verde, espetinho e muito mais. É um prazer poder evangelizar e saber que essa obra tem crescido cada vez mais, esse santuário aqui no nosso estado, né? aqui na nossa cidade. Então, eu fico muito feliz de poder somar a evangelização, somar um pouquinho, né, da minha música, para que esse movimento, essa obra continue, que é o Santuário Nossa Senhora da Abadia, que completou 20 anos. O casal Tânia e Luiz são organizadores do evento, comumente chamados como festeiros. comentam sobre os preparativos para o novenário depois de dois anos sem festa por conta da Covid-19. Em 2019, nós tivemos uma média de mil pessoas por dia. Então, a gente espera que nessa festa a gente atinja um número bem maior do que as mil pessoas por dia. Você sabe que a gente canta muito com voluntários, né? Que ninguém é contratado. E, assim, você tem uma ideia, ainda não terminamos. Estamos ligando luz até agora, mas a festa já está rolando. E a gente espera que seja um sucesso, com a graça de Deus. A programação completa dos 10 dias de festa, você encontra nas redes sociais do Santuário Nossa Senhora da Abadia. Agora, eu convido você a conferir vagas de emprego aqui para Campo Grande. E as vagas de emprego em Campo Grande são acompanhante de idosos, ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, cozinheiro de restaurante, frentista, motorista de caminhão, motorista entregador, servente de obras, técnico em segurança do trabalho, vendedor de consórcio. Os interessados devem comparecer na Funtrab, com RG, CPF e carteira de trabalho, à rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Isso aí, essas são as oportunidades de emprego para esta semana aqui em Campo Grande. Então, é a oportunidade de você, que está aí no seu final de semana, organizar os seus documentos, para na segunda-feira, você comparecer até a Funtrab, ocupando uma dessas vagas que estão sendo divulgadas, que foram divulgadas. Lembrando aí que é rotativo, pode ser preenchida a qualquer momento. E no próximo bloco, você vai conferir o momento inusitado da audiência geral do Papa Francisco desta quarta-feira. Você fica agora com a previsão do tempo para o final de semana. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. De volta com a Imaculada Notícias, quero convidar você a fazer parte da obra da milícia da Imaculada. Lembrando que nós estamos usando os meios de comunicação para levar a evangelização, mas precisamos também arcar aí com custos. Então, convido você a fazer parte e se tornar humilite. Você pode ligar aqui para nós no 3349-2358 e conhecer um pouco mais sobre a nossa obra de evangelização, vir até a Imaculada, conhecer o nosso estúdio, conhecer a nossa equipe, ver como desenvolvemos o nosso trabalho. E agora, falando sobre milícia da Imaculada, sobre igreja, eu quero que você acompanhe um momento inusitado da audiência geral do Papa Francisco desta quarta-feira. Na audiência geral desta quarta-feira, dia 17 de agosto, o Papa Francisco, durante a sua homilia, foi surpreendido com uma criança que subiu até o altar e conversou com o pontífice. Em sua reflexão, o Papa Francisco trouxe o papel do testemunho dos idosos para as crianças. Em suas palavras, destaca, o testemunho dos idosos é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente como os idosos podem. E essas são as últimas catequeses sobre a velhice. E agora você confere a agenda dos bispos para este final de semana aqui em Campo Grande. E Dom Dimas Lara Barbosa Arcebispo Metropolitano de Campo Grande estará no sábado, dia 20 do 8, em missa na comunidade Nossa Senhora da Glória, pertencente à paróquia Divino Espírito Santo. No domingo, dia 21, missa de encerramento no Santuário Nossa Senhora da Abadia, nos altos da Avenida Afonso Pena. E Dom Mariano Daneschi, Bispo Auxiliar de Campo Grande, estará no sábado, dia 21 do 8, em vivência vocacional das 8 da manhã até às 11 horas no Seminário Propedêutico. No domingo, dia 21 do 8, participará de um café colonial da Fazenda da Esperança, das 8 da manhã às 9 horas. Também em missa na comunidade Irmãos de Assis, no Lar do Pequeno Assis, a partir das 18 horas. E no domingo, dia 21 do 8, participa da missa do terceiro dia do Novenário de Santo Agostinho, a partir das 19 horas. Mais informações no 67-3320-2800. Então, essas são as informações da nossa igreja e as informações aqui do Imaculada Notícias. Convido você a curtir a gente na TV, nas redes sociais e também no YouTube. Nós estamos na rede Imaculada de Comunicação. Se você perdeu alguma matéria e gostaria de rever, você pode acompanhar a gente no YouTube. Continue com a nossa programação. Estarei de volta na semana que vem. Um ótimo final de semana para você. E até mais!